O medo da doença desconhecida faz muita gente ir em busca dos famosos testes para diagnóstico da Covid-19. As pessoas querem saber se já tiveram contato com o vírus, se estão com a doença, apresentando sintomas ou não. Hoje já são vários os locais que oferecem os testes para diferentes tipos de resultado e com valores bem variados. Para orientar a população e mostrar a variação nos preços aplicados, o Procon Anápolis fez uma pesquisa em oito laboratórios da cidade. Quatro tipos de testes foram analisados no levantamento, entre eles os testes rápidos e o RT-PCR, considerado padrão ouro para diagnóstico da doença. Dependendo do tipo de exame, os valores variam entre R$ 120 e R$ 375. Nos testes rápidos, que podem ser feitos sem requisição médica, a variação chegou a 100%. O preço do mesmo exame oscilou entre R$ 140 e R$ 280 nos laboratórios. Demonstra que a população precisa fazer a pesquisa de preços. Nós, neste caso específico, estamos notificando alguns laboratórios para verificar o valor de aquisição deste produto. Nos testes sorológicos, que podem detectar a presença de anticorpos, ou seja, se a pessoa já teve contato com a doença, os valores variam entre R$ 120 e R$ 300. Os mais caros observados pela pesquisa são do tipo RT-PCR, que identificam quando o vírus está ativo no organismo. Eles custam entre R$ 300 e R$ 375. O PROCON alerta, preço abusivo é ilegal e o estabelecimento pode ser notificado e multado. A população pode e deve fazer suas denúncias e, de preferência, munida de toda a documentação, para que nós, ali de posse da documentação, já possamos, inclusive, aplicar multas. Obrigado. Obrigado.